Bicho na conta, mano se sabe Tamo no auge, tira a vontade Brisa da Gucci, tênis é Nike Na pele faço várias tatuagens Ela quer green, eu tomo lean Fico chapado e vou dormir Depois acordo, faço mais hit Conto minha grana, isso é facinho Eu tô ricó, esses mano sabem que eu tô com a gló É tipo a gang e você vira pó Todos meus manos são tipo popó Mano não faça, eu só cago é do ricó E você sabe que eu não tenho dó Só uns ladrão, trapa e o xilindró Só uns ladrão, trapa e o xilindró Roubei o flow e junto eu roubei sua mina Ela tava louca de prometazina Lá no estúdio ela subiu na minha pica Shotinha rosa parecendo uma paquita Tô no meu mundo, tô com a minha boca Eles são fracos, ficaram puxos Chupa meu pin, falam demais Falam do Igor porque tô no rap Toma no cu, toma no cu Esses mano querem falar de tudo Rouba esse flow, rouba o seu jean Fala do Igor mas ouve meu som Rouba o seu flow, rouba o seu jean Rouba o seu show, rouba o seu clip Rouba o seu carro, rouba o seu kit Quanto cê ouve roubei sua bim Mano cê sabe que eu roubo tudo Tenho mil música, rouba e do mundo Sou sem talento, por isso eu subi Acho que pode, nem tô pra nação Cês falam muito, cadê o trabalho? Só querem clau, bando de pirralho São tudo invejoso, com flow quadrado São acomodado, tag de teclado Rouba o flow, rouba o tua mina Rouba o teu tênis, rouba o tua vida Tu morre pro flu, é ponto brinta Sua lágrima é o sangue que eu uso de tinta Vou fazer um clone, aqui no pau e manda pra sua mina Sou assim pra ela ficar satisfeita A gente dele e você nem a receita Sua música e do trap doa menos aceita Pode chorar até criar uma seita Eu pato de frente até com o capeta Destrumo no flow, no beatinho e na letra Mesmo se vocês copiar, ninguém vai gostar Não entendo em porra nenhuma e querem conquistar Enquanto vocês tão no Twitter nos menciona Minha conta bancária não para de engordar, yeah E aí E aí E aí E aí